Bom dia a todos, bom dia pessoal, hoje vou estar mostrando um pouquinho para vocês das diferenças Da daily 35-160 com a daily 35-150, seria essa azul aqui, vou falar um pouquinho para vocês a diferença Para começar vou mostrar um pouco a frente da daily 35-150 e já adianto que esta é a Euro 5, grade frontal Ela tem esses detalhes picotados em cromado, para-choque tripartido, possui DRL Agora vou mostrar para vocês a 35-160 Essa é a frente da nova 35-160 que substitui a 35-150, essa já é a Euro 6 A grade frontal vocês podem ver que ela tem um friso interiço, são divididos em 3 frisos cromados E para-choque também é tripartido, ela também possui DRL Vou mostrar um pouquinho do interior, da daily 35-150, Euro 6 Eu puxei aqui para mostrar os bancos para vocês, está vendo? É um banco muito bonito, tem esse detalhe azulado aqui com preto, muito bonito mesmo, detalhe escrito dele em cima Rádio completo com bluetooth, USB, entrada auxiliar, ar-condicionado digital, desembaçada do vidro dos espelhos e retrovisores Modo de economia, para você dirigir no modo mais econômico Diversos, porta-treco, porta-nota dos dois lados, ali também tem E agora o painel O volante não tem as funções aqui, porque essa versão só tem um rádio normal Quando ela vem com a multimídia, 2GIN, ela vem com o comando de voz E atrás aqui você consegue estar mudando a música, aumentando o volume dos dois lados Agora o painel O painel tem esse computador de bordo completo Está marcando a hora errada porque a bateria estava desligada Para justamente não ficar acabando com a bateria, zerando ela, perdendo carga O painel é nessa cor âmbar que a gente chama A gente consegue mexer em diversas funções dele Tem diversas funções aqui Tem que acertar a hora depois Mas o painel da 35-150 Euro 5 é este Pessoal, e lembrando o seguinte Este carro, Euro 5, o motor dele é 150 cavalos Certo? E não utiliza ar-la Ele não tem a... Ele não possui adição de ureia Tá ok? Pessoal, na 35-160 Vocês podem observar que não muda muita coisa em relação a 35-150 Eu digo no interior Mas teve sim algumas mudanças Eu vou mostrar que aqui é a mesma coisa O sistema de som, o ar-condicionado digital Que inclusive agora está muito quente Está até sonado e está esfriando bastante O desembaçador dos espelhos retrovisores Controle de tração que na 35-150 também tem Aqui a gente tira duas funções De mexer no computador de bordo E eu vou mostrar para você para onde que elas foram Que ela ainda possui no carro Modo econômico de direção Porta nota dos dois lados tem também Interessante, os bancos mudaram Agora tem este detalhe aqui Ele não é azulado mais Tem este detalhe aqui também Horizontal Outro detalhe aqui E aqui tem uma alcinha Que você puxa E aqui embaixo é uma sapão Interessante, né? Às vezes o motorista vai rodar um pouco mais longe Quer levar uma mala Alguma coisa assim Mas pessoal Ele guarda aqui embaixo Ok? E agora Uma mudança que teve assim Significativa nesse carro O volante Para começar Todos os comandos passaram para cá O comando do computador de bordo E do som Além também Do comando Do piloto automático, né? É o controle de cruzeiro Certo? Aqui atrás também Quando ela tem a multimídia Ela tem acionamento aqui atrás do volante Neste caso Este carro não tem multimídia Ele não tem acionamento aqui atrás De aumentar volume Mudar a música Enfim O painel Eu vou estar mostrando para vocês Ele ligando Que lindo que é Analógicos E também tem O painel colorido Além de mostrar também A velocidade De forma digital Você pode ver aqui O nível de combustível Passou para cá Temperatura Enfim É um painel muito completo Tem diversas funções, tá? E outra coisa Essa que por ser a Euro 6 Ela já vem Ela usa, né? O Auré Ou seja, utiliza o Arla Ela tem um tanque de Arla Que mostra todas as configurações Do veículo A Iveco realmente inovou Nesse carro O carro ficou muito bonito Tanto externamente Quanto no interno dele, né? Na parte interna do veículo E eu vou mostrar para vocês Fazer um 360 Nos dois carros Para vocês verem As diferenças De um carro para o outro Mas ficou muito legal Esse painel Muito bonito mesmo Esse volante E o volante A base dele é reta É um volante Que tem uma pegada Muito boa É igual um carro de passeio, né? Um carro pequeno De passeio É um... O conforto de você Dirigir uma dele É o mesmo conforto Que você tem Ao dirigir o seu carro De passeio E dependendo do carro A dele é muito mais confortável Eu te garanto isso Só um detalhe aqui, tá? O câmbio das duas São seis marchas E a ré Para frente, ok? Ela tem aquela alavanca Aquele sistema Que você levanta E engata a ré Para frente Vamos lá em detalhe O ar-condicionado É um carro Que ficou muito interessante Todos os detalhes Da dele 35-160 Com esse novo Motor De 160 cavalos, tá? Euro 6 Conhecido agora Como F1 C-Max E exatamente aqui É o tanque Do Arla dela E onde que esse tanque fica? Ele fica aqui embaixo Certo? E o tanque de combustível Do diesel, né? Ele fica do lado de lá É o mesmo sistema Você abre na porta Do lado do motorista E tem acesso ao tanque Esse tanque é interessante Porque ele abraça o chassi Isso é muito legal Quem quando ele está Com o implemento Quem olha de lá Acha que o tanque é pequeno Mas ele não é pequeno Esse aqui são 90 litros De diesel Parte das lanternas traseiras Não mudou Tá? É a mesma coisa Aquela ali está desmontada Porque ela veio na cegonha Desmontada Para não correr o risco De quebrar, né? Mas externamente Não mudou muita coisa não O tanque aqui Que eu comentei com vocês Que abraça o chassi E você abastar Esse travesso daqui Diesel Somente S10, tá? Em todos os carros Somente S10 Ali vai uma tampa Que eu tirei Para desligar a bateria Que fica justamente ali Agora eu vou mostrar A 35-150 E aqui nós temos A 35-150, tá? Euro 5 Motor de 150 cavalos E essa aqui, ó Ela não utiliza o Arla Ela já vem com A pré-disposição, né? Eu imagino que a fábrica Já imaginava Que ia chegar um momento Que ia colocar o Arla Nesse carro Mas aqui não abre, tá? É fechado Não tem tanque aqui E ali O mesmo sistema de tanque É um tanque Um pouco menor Aquela é 90 litros Essas aqui são 65 litros De resto É um carro muito bonito A 35-160 Ela diminuiu um pouco A altura em relação A 35-150 É uma coisa muito Irrisória, né? Mas se você olhar Na ficha técnica dela Você vê que tem um pouquinho De diferença Nas dimensões Certo? Mas é um carro Que está muito bem acertado A 35-150 Também é um carro Muito bem acertado Porém tem a questão Da legislação, né? A gente tem que pensar Que agora é obrigatório O Euro 6 A obrigação É usar o Arla Então a dele 35-160 Ela já vem com o motor Euro 6 E a obrigação De ele vir com o Arla Né? Isso aí são normas Mas é muito bonito Esse azul O franco também O prato Todas as coisas São muito bonitas A frente da dele É uma frente Muito bonita E eu Sinceramente Ficaria na dúvida De qual comprável Aliás Que está mais perto Essa aqui é uma 45-170 Tá? É um motor De 170 cavalos Ela ainda não foi atualizada Para a Euro 6 Ela é Euro 5 Mas Acredito que em breve Deve estar chegando aí A Euro 6 Muito legal, né? E aí? Qual que vocês comprariam? 35-150 Ou 35-160 Lembrando 2022-22 2021-22 Tá? Últimas unidades Do estoque Não tem mais Agora vai vir Só 35-160 E aqui temos Uma 55-170 Tá? Ela já é flipada Ali na traseira Tanto a 55-170 Quanto a 45-170 Que utilizam Mesmo uma motorização De 170 cavalos Elas tem a opção De cabine dupla E é isso aí Pessoal Deixa no comentário aí Qual das deles Você compraria A 35-150 Ou a 35-160 Que é o foco Aqui desse vídeo Quem quiser mais informações Fotos Detalhes Entre em contato comigo Vai estar aí embaixo Na descrição do vídeo E aí Deixa o seu like E tamo junto Um abraço a todos Não deixe de se inscrever No meu canal No meu canal Tchau